Se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá, Alves P.R.A. Sandra, e no YouTube é Pastora Sandra Alves Oficial. Para de seguir outro nome, gente, que fica mandando a maldição para vocês, fica no Instagram, que tá grandão lá, né? Esses dias eu vi alguém lá passando por mim dizendo assim, se você não der tanto de dinheiro, não sei o que, ah, para com isso, vai lá onde tem um milhão e seiscentos mil seguidores, onde tem uma palavra profética que diz, você vai vencer, você é escolhido, não, não vai em fake, que fake dá tudo errado, vai no certo, tá tudo certo. Salmo 7, Salmo 11, diz assim, no Senhor confio, como diz minha alma, que escape para a montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem flechas na corda, para que elas atirem as escuras nos retos de coração. Na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu e os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sondam os filhos do homem, o Senhor prova o justo, porém o ímpio e o que ama a violência, aborrece a sua alma. Olha para tua irmã e diga, o Senhor, Ele prova o justo. Quando nós começamos a nos preparar, ou melhor, quando esse evento foi preparado pela pastora e toda a sua equipe, nós vimos em oração e o projeto não seria que eu viesse trazer a palavra. Eu tinha outros planos, eu tinha outros projetos e Deus levou essas mulheres empoderadas ali na minha cidade e Deus disse para mim, eu estou fechando o teu coração e você vai para Osasco. E eu disse, Deus, isso aí é um absurdo. Eu disse para Deus, isso é um absurdo, eu tenho uma passagem paga para Israel. Osasco eu vou a hora que eu quiser, Israel. E Deus falou para mim, você não vai estar em Osasco. Eu entendi que Deus tem uma palavra profética para mim e para você hoje. Talvez a aprovação que você está passando agora, você não entende, mas Deus está dizendo, eu provo o justo para garantir a vitória e dizer, aonde você for, é lá que eu vou te abençoar e fazer você ser conectado com a minha vontade. Quando nós começamos a falar em conexões, nós começamos a falar em ligações. Não existe uma mulher empoderada se ela não tiver uma conexão em Deus. Não existe uma mulher firme com a mente, com a saúde, com o equilíbrio físico e mental se ela não estiver conectada no Senhor. Agora mesmo sentada, eu vi algumas pessoas que ficaram preocupadas em ter uma foto com a pastora Sandra Alves. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, você já ficou preocupada em ter uma conexão com Deus nessa noite? Você já ficou preocupada de nessa noite, antes de chegar até aqui, você dizer assim, Deus, eu vou indo para buscar uma palavra, eu vou ir para buscar um alinhamento e eu não quero sair daqui sem direção, mas eu quero sair daqui com um objetivo para que o nome do meu Deus seja glorificado. Quando eu começo a falar em conexão, eu sempre gosto de, quando estou com mulheres, falar um pouquinho de Esther. E hoje eu descobri uma Esther nova, eu descobri através da palestra que foi feita aqui. Eu falo de Esther, uma Esther que era escrava, que estava fora do seu habitat, uma mulher que tinha o nome como Murta, porque era uma mulher pisada e que não tinha nenhuma expectativa para o seu futuro. Eu não sei como você chegou, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer que a partir de hoje tenha expectativa para o seu futuro. Não, não importa qual foi a última palavra que deram a você. Não sei se a última palavra veio do médico, veio do marido, veio do filho, veio da sogra, veio da mãe, mas a última palavra quem dá, ainda continua sendo Deus. E ele está dizendo, crie expectativas para o seu futuro. Radassa, ela está sendo orientada por Mardoqueu. Ela está sendo instruída, trazendo, Mardoqueu está trazendo ao coração de Radassa, quem é o povo judeu. Eu vim dessa noite trazer para você, lá da cidade de Boituva, quem é você? A quem você é? Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu sou alguém, o qual estou com a minha vida destruída, o qual eu não tenho mais expectativa, quem sabe o câncer, o divórcio, a depressão, o adultério, a traição, colocou você para baixo, mas nesta noite eu vim aqui para dizer que tem um Deus do céu, que está te dando uma identidade de mulher vitoriosa, de uma mulher que não conhece a palavra desistência, mas conhece a palavra superação. Radassa, embora estivesse como escrava, quando ela recebeu a ordem para ir para o tratamento, ela aceitou. Conectadas é um momento de tratamento, para mim e para você. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que Deus requer de nós, quando estamos feridos, quando estamos escravos das nossas emoções, é nos manter conectados com outras pessoas. Eu vi uma doutora, não guardei o nome, infelizmente, me perdoe, ela disse assim, cuide de você, cuide da sua saúde. Quando você chega na menopausa, os seus hormônios dão uma caída, você se sente triste, apática, você quer dormir um pouco mais, quer ficar afastada. E eu lembro que, alguns meses atrás, eu me sentia assim, chorosa. Olhava para mim, qualquer coisinha, eu olhava para mim mesma e eu chorava. Eu colocava um salto alto, não estava bom, eu colocava um tênis, não estava bom. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? E nós gostamos de espiritualizar tudo, né? Ah, não, é o inimigo que está me oprimindo. Não, é o diabo que está querendo tirar a minha paz. Não, nós gostamos de dar o nome a doenças como inimigo, como que não existisse um Deus que nos protege das astutas ciladas do inimigo. Ah, não, põe a mão no teu coração e diga, existe um Deus que me protege das astutas ciladas do inimigo. Pastora, mas o inimigo está me atormentando, é porque Deus liberou ele, porque ele conhece a tua estrutura e ele sabe que você aguenta. E eu naquele chororô, aquele negócio de querer ficar deitado com a coberta em casa, me convidaram para pregar. E eu falei, Deus, eu não tenho condições para pregar. Eu me sinto tão triste, tão abatida. Eu não sei o que fazer e fui pregar. Quando eu chego lá, meu Deus, que é chique, porque Deus é... Ah, eu chego lá, Deus falou para mim, sapateando, cuide dos seus hormônios. Eu levei um susto. Quando eu cheguei, doutora, que eu fiz o meu exame de sangue, está tudo assim, ó. O A está no Z, o Z está no B, está tudo desregulado. E eu falei, olha, o jeito é se cuidar. Então não dê legalidade ao diabo. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Se em algum momento o inimigo entrou em alguma área da sua vida, é porque Deus quer fazer algo extraordinário nessa área. E é por isso que Deus permitiu. A daça, ela entra para a área de tratamento. Não deixe que as dores da vida, que as dores causadas por você mesmo, causadas por outras pessoas, não permita que você conheça o melhor lugar. Qual é o melhor lugar, pastora? É de joelhos no chão. O melhor lugar não é na rede social, não é se distraindo no salão de beleza, não é querendo... Não, eu gosto e quero e vou pôr, eu gosto, quero e vou pôr, vou pôr butox, vou fazer tudo que eu tiver direito. Tudo que eu puder fazer, que o dinheiro pague, eu vou fazer. Mas não é isso que nos cura, isso aí chama-se estética. A verdadeira cura vem pelo lado de... Pelo lado de dentro. Quando a nossa mente entende, de que nós não somos escravos das nossas emoções, que nós não somos escravos das nossas dores, nós temos a capacidade de viver o novo de Deus. Algumas pessoas que devem estar me acompanhando na rede social, devem ter percebido, eu quero contar a coisa de agora, que eu manco. Não é isso? Não percebeu? Eu manco. Puxo uma perna e quando eu vou subir escala, eu sento, eu preciso de ajuda de pessoas. Quando começou o trabalho Conectadas, eu já quero dar um testemunho, Deus falou, cuida dos seus hormônios. Fui no médico, fiz exame, o médico falou para mim, o que é que mais dói? Eu falei, essa perna. Essa perna, depois do Covid, eu não sei mais o que fazer com ela. Eu não consigo levantar, sem me apoiar ou alguém me ajudar. Ele falou, vai fazer pilates. E eu fui fazer pilates. Cheguei lá no pilates, a moça falou para mim assim, levanta. E lá vou eu. Aquele sofrimento. E ela falou assim, sabe por quê? Porque você acostumou na sua área de comodismo. Encoste sua perna no lugar correto e levante. Sabe o que eu estou dizendo? O comodismo, trava você de se movimentar naquilo que Deus tem para você. Não, não. O comodismo, a paralisia de, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou aceitar passar por um psicólogo, por um terapeuta. Trava você de viver aquilo que Deus projetou para a tua vida. Levanta hoje. Começa agora. Muda sua postura agora. Eu falo, eu gosto de brincar quando diz assim, a pastora Sandra vem vindo. E ela é uma pregadora de peso. Eu falo, verdade, eu tenho 115 quilos. Mas hoje, seis horas da manhã, eu saí caminhar cinco quilômetros. E fiz um objetivo, eu vou fazer essa caminhada todos os dias. Porque eu quero. Não, o que é que você quer? Você quer mudar de vida? Não, não, não adianta chorar e ficar, ah, Senhor, eu quero emagrecer. Eu já chorei muito, dizendo, eu quero emagrecer e comendo uma bolacha que tem aí de presente para mim. E Deus falava, não tem como, filho. Ora, mas se movimenta. Senhor, eu quero isso, eu quero tantas coisas. Mas o que é que você quer? Deus chega, Mardukio chega até a radassa e diz assim, olha, lá no reino tinha uma mulher, que embora ela tivesse todos os bens materiais. Estava numa festa e ela recusa o chamado do rei. Você sabe quem é essa mulher? Bastida, rica. Às vezes nós achamos que um bom emprego, que uma boa aparência, que uma casa rica. Não, tudo isso é bom, gente. Eu não sou contra a prosperidade e que venha a mim. Porque se não se eu falasse, a pastora santa está pregando pobreza. Um ranchinho no fim do... Não, mora no fundo da casa da sogra, sai de pressa. Sai de pressa. Não, ah não, pastora. Mas é que está tão aconchegando, eu estou morando no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe lava a roupa, ela cuida das crianças. Você não casou? Agora segura o regue, filho. Sai de lá do fundo. Vai cuidar da sua casa. Vai construir sua família. Não, não. Prosperidade. Aí outro testemunho que eu tenho para dar. Eu morava em três cômodos. Com uma goteira em cima da cama. Dizia assim, pastora, por que a senhora não mudava a cama do lugar? Porque não tinha. Ou a cama ficava ali ou ficava aqui. Porque se eu fosse lá, a goteira ia também. E a goteira tinha espaço para a goteira, mas não tinha espaço para a cama. Passando uma prova terrível e dando uma de bacana. De salto alto, vestido novo. Cabelo escovado e a goteira tom, 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 tom. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu estou tão triste. Porque eu não aguento mais viver nessa pobreza. E Deus olhou para mim e falou, quanto que custa a sua paz? Quanto que custa? Eu falei, Deus, eu não sei. Ele falou, então levante e sai dessa casa, filha. Eu levantei e saí da casa, aluguei uma casa. Eu não pagava aluguel nenhum. Área de comodismo. Eu não pagava nada. Eu pagava luz, água e internet. Eu falei, eu vou sair daqui da goteira para pagar aluguel. Eu estou vendo umas irmãs conversando com a outra. Por que será? O que será que está acontecendo? Eu vou sair da goteira para pagar aluguel. Imagina. Nada que um rodinho, nada que uma coberta, cobrindo a cabeça, que não vai disfarçar a goteira. E aí Deus falou, para de murmurar e vai procurar uma casa. Eu fui procurar uma casa de um aluguel de 900 reais. Dois quartos, sala, cozinha, cômodos, pequenos. E eu fiquei ali, aquela casa ficou um cantinho, um pedaço do céu para a minha vida. E naquele pedaço do céu, eu estava ali acomodada. E Deus falou para mim assim, você está feliz nessa casa? Eu falei, eu estou. Ele falou, mas você quer mais? Eu falei, ah Deus. Não tem condições de ter mais, né? Porque a gente sempre fica naquele, ó a vida, ó o céu. Ó azar. E Deus falou para mim assim, profetiza. E eu comecei a profetizar a minha casa. Eu passei na frente da casa, na minha cidade. Você não entendeu por que eu quero falar isso para falar de Esther. Eu passei na casa, e eu olhava para aquela casa, e eu falava assim, que casa linda. Eu quero morar nessa casa. Quando eu chegava, eu tenho um Ford K. Eu chegava com aquele Ford K, que também vai entrar nesse testemunho. Eu pegava qualquer coisa, caneta, telefone, qualquer coisa. E simbolizava o controle do portão daquela casa. Eu apertava o controle. E eu dizia, eu estou entrando dentro dessa casa. À noite, dava da minha cabeça, eu descia do carro e ia lá no portão. Falei, Senhor, obrigado pela minha casa. Eu começo a imaginar os donos da casa vendo eu negra careca de madrugada na porta. Agora que eu vi que tem câmara na casa. Falei, meu Deus, olha o que eu estava pagando. Não estava pagando o migo, eu estava pagando King Kong mesmo. Era tão grande que era. E eu falando com Deus, falando com Deus, uma casa que eu não tinha condições de ter. Um dia eu fui conversar com o dono da casa. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. Eu não sei se é casa, eu não sei se é carro, eu não sei se é casamento, eu não sei se é saúde. Mas o que Deus está dizendo é, você precisa se movimentar na sua vida. Eu fui conversar com o dono da casa. O dono da casa olhou para mim. Falou assim, ah filha, tem uma pessoa morando lá. Se você tivesse chegado um pouquinho antes, eu alugava a casa para você. Eu falei assim, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, você alugava? Ele falou, alugava. Falei, Deus nunca chega atrasado. Eu vou descansar. Ele falou assim, bom, já que você falou que Deus nunca chega atrasado, se Deus fizer um milagre bem grande, a gente vai conversar sobre essa casa. Eu falei, Deus, fechou. Eu entrei em oração. Quem que gosta de orar aqui? Eu não gosto. É uma guerra para mim orar. Eu estou sendo sincera. Não, porque a gente fala, ah eu sou mulher de oração. Eu sou mulher de oração. Mas eu tenho dificuldades por orar. Eu oro todos os dias. Mas tem dia que eu tenho que orar de pé. Tem dia que eu tenho que orar sentado. Tem dia que eu durmo de joelhos. Não, eu não faço porque eu gosto. Eu faço porque eu preciso. O que eu gosto mesmo é de comer pizza. O que eu gosto mesmo é de arroz com frango. O que eu gosto é de ir no shopping. Não. Porque a gente fala, ah o que eu gosto de orar. Não, nós sabemos que a oração é o alimento para a nossa alma. E nós precisamos orar. Não dizer que orar é fácil. Não é fácil. Não é gostoso. Orar é que nem Bessetacil. Dói, mas é necessário. E aí eu comecei a orar. Ora eu orava e dormia. Ora eu orava e sonhava com a casa. E um dia, sete horas da manhã, o telefone toca. O dono da casa. Eu olhei e falei, o que o senhor não está ligando para mim sete horas da manhã? Ele falou assim, o Deus que você serve é um Deus tremendo. Uma pessoa que não é do mesmo segmento religioso nosso. Eu falei, isso eu já sei. Ele falou assim, pois então pode pôr a mudança em cima do caminhão. Porque eu estou dando a casa para você. Se orar fosse fácil. Orar é difícil. É por isso que Deus dá as coisas impossíveis. Bastia, ela tinha tudo. Mas Bastia, embora nós olhamos para a história de Bastia e dizemos, Bastia tinha tudo. Bastia não tinha o principal. Paz na alma. Você pode ter dinheiro. Você pode ter casa. Você pode ter marido. Porque eu vejo tantas mulheres gritando e chorando, eu preciso casar. Não, eu preciso casar. Não, porque se eu não casar eu morro, você não morre não, filho. Você não nasceu casado, você nasceu solteiro. Você é filha única, a não ser que você seja gêmeos. Não morre não. O que você precisa é ter um encontro com Deus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, as demais coisas apenas são acrescentadas. Bastia tinha tudo. Bastia tinha marido, Bastia tinha dinheiro, Bastia tinha ouro, Bastia tinha prata, Bastia tinha empregada. Mas quando o marido chama, Bastia fala, eu estou em depressão, não estou numa boa, eu não vou. Tinha tudo. Bastia não falou, não estou bem, estou deprimida. Esse ouro, essa prata, esse homem, essas servas. Não me dá o ânimo suficiente, para ter um encontro com o rei. Quantas poderiam estar aqui hoje, que tem tudo, que você olhando, está melhor do que você. Ou talvez, você olhando e falando assim, poxa, eu precisei impulsionar essa que tem uma casa maravilhosa. Que tem um marido maravilhoso, que não queria vir. Querido, porque o bem material não traz a alegria necessária, que só nasce do lado de dentro. Estela, ela está no lugar de ruína. Ela está no lugar de vergonha. Mas quando ela é chamada para o tratamento, ela aceita. Você aceita ser tratado. Porque aquele que quer ser tratado, tem que estar disposto a ser confrontado. É forte. E ser confrontado não é fácil. Não é fácil quando você manda uma mensagem para uma amiga e fala, olha por mim, amiga. Fala assim, olha você. Não. Não é fácil quando você, olha. Não é fácil quando você posta na rede social. E nós estamos pagando o micro também com isso. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou dar uma notícia. Deus não tem Instagram. Para de postar que está feio. Para de postar que está feio. Ah, pastora. Mas todo mundo está sabendo na minha vida. Às vezes é você mesmo que está dando munição através de redes sociais a respeito da sua vida. Nós precisamos trazer uma mulher de geração como Radassa. Radassa, você vai para o tratamento. E qual é o segredo desse tratamento? Independente do que aconteça lá dentro. Não conte a sua descendência. Você sabe guardar seu segredo? Você sabe guardar os segredos que Deus já deu para você? Não. Ou você é daquela. Hoje eu cheguei aqui e eu estou com uma causa que só eu sei. Meu filho não sabe, meus netos não sabem, meu amigo não sabe, Instagram não sabe. Ninguém sabe. Eu estava sentadinha ali. E aquilo ali, sabe aquele sapato novo que você já molhou? Já colocou toalha? Já colocou alguém de pé maior para vestir? Dá uma laceada a Deus. Eu falei, Deus, eu acho que vai dar problema. Aí, do nada, Deus chegou a mão suave, tranquilo, colocou a mão no meu ombro e falou, estou chegando lá, filho. E eu olhei e comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu poderia colocar no Instagram, eu poderia procurar leis, autoridades para me ajudar. Mas eu procurei o advogado dos advogados. Radassa está lá dentro. E ela está sendo tratada das suas emoções. Porque a Bíblia diz que o primeiro óleo que ela é deitada, é no óleo de mirra. Óleo de mirra é óleo que cura as feridas. Não adianta você querer mesclar a sua dor para o lado de fora. Você precisa primeiro cuidar do lado de dentro. Precisa quebrar esse protocolo de que não coloque a mão na minha cabeça, eu vou entortar a boca, eu vou babar, vai sair espuma e eu vou levantar bem. Não filho, deita no divã. E começa a contar seus problemas para alguém que entende. Não, não fica andando atrás de sua pastora não, porque ela deve ter até mais problema que você. Procure um especialista. Para cuidar de você. Eu era muito contra a terapeuta. Muito contra a terapia. Muito contra. Diga a pastora Sandra. Diga comigo a pastora Sandra. Ela era contra a terapia. E agora eu posso falar de peito aberto, porque eu estou aqui, né? Família destruída. Meu filho afastado dos caminhos do Senhor. Meus netos passavam em casa de vez em quando. A lágrima descia e eu dizia assim, eles não gostam de mim. Eles não me querem bem. Quando eles chegavam em casa, eu não tinha força para fazer nada nem para agradar a eles e muito menos eu. Porque eu ficava deitada e não curtia a companhia de ninguém, de ninguém, de ninguém. Um dia, eu fui falar com a minha pastora. Minha pastora falou para mim, você já pensou em procurar um terapeuta? Eu falei, não. Esse problema vem e vem não faz tempo. Minha mãe passou por isso. Minha avó passou por isso. Minha tia. Não, minha família é assim mesmo, esquisita. Todo mundo gosta de ficar longe do outro. De um pisar no outro. De um falar mal do outro. Não, é assim mesmo. Ninguém sabe comemorar a dia das mães, dos pais. Ninguém faz nada junto. Ela falou assim, então, que o ciclo comece a mudar de você. Eu fui na terapia. Falei, falei, falei. A mulher não falou nada para mim, mas eu sei que as coisas começaram a mudar lá na minha cabeça. Sabe por quê? Porque a terapeuta, ela não vai falar para você, não, o que você está sentindo não é nada. Não, é normal isso. Ela vai te dar chaves para mudar. Hoje eu ligo para o meu neto e falo, eu quero vocês em casa. Não é? Porque eu ficava, porque o que era exigido de uma criança de nove anos, que ele falaria, eu posso ir na sua casa? É eu que tenho aqui. Ei, você quer mudança? Começa de você. Começa por onde você está. Onde Deus te colocou. Radassa entra ali dentro, ela está tendo relacionamentos com todos. Conversando sobre tudo. E ela está aguardando, eu não posso contar qual é a minha descendência. Ela está sendo tratada, eu creio que cada hora que Radassa olhava dos lados. E vendo outras mulheres, tão bonitas quanto ela. Porque não existe mulher feia, existe mulher maltratada. É por isso que tem conectadas. Conectadas vem vindo com mamografia, cuidando da sua higiene bucal, levantando sua autoestima. Pastor, tudo isso é vaidade, só a roupa que nós colocamos hoje já é vaidade. Não é a verdade? Quando você escolheu a roupa para vir aqui, você estava exercendo uma vaidade. Você não pegou a pior roupa e falou, ai eu vou do jeito que dá. Eu vou do jeito que eu posso. Não, você deve ter pego o melhor que você tinha. E falou, eu vou colocar agora. Radassa está ali sendo tratada. E eu creio que é a hora que a Radassa olha para as outras mulheres. A primeira cura que ela precisa quebrar dentro dela. A primeira enfermidade que ela precisa curar dentro dela. É a comparação. Dá uma olhada para a sua vida. Você nunca vai ser igual a ela, porque você é única. Ela não tem o cabelo melhor que você. Ela não tem a unha melhor que você. Ela não tem o corpo melhor que você. Vocês são diferentes, porque você é única. Não existe melhor, existe diferente. Porque nós somos... Radassa quebra. Eu não preciso me comparar com ninguém. Eu preciso ser curada. Se você se comparar com alguém, você nunca vai alcançar o seu relógio. O seu relógio é diferente do relógio do outro. Não, não importa quem chega. Não importa quem chega no final. Radassa está ali sendo tratada. Deus está permitindo, através do óleo de mirra, curar as feridas dessa jovem. Curar as marcas do passado. Eu quero contar para você que o que passou, não tem como você arrumar. Mas o futuro ainda dá para consertar. O que passou, passou. O que passou, não dá para arrumar. Mas o futuro dá para consertar. Como que eu conserto o futuro? Muda o seu jeito de falar. Muda o seu jeito de ser. Não deu errado. Ah, olha, eu vivi. Eu vivi. Estou falando de mim. Eu vivi uma vida inteira, como criança, escutando a minha mãe xingar meu pai, meu pai xingar minha mãe. A linguagem de amor lá em casa, tinha cada palavrão cumprido, que não dá para falar no altar. Linguagem do amor. Porque vocês sabem que existem linguagens do amor, né? Ou não? Certo. Quais as linguagens do amor que existem? Tem alguém que gosta de abraços. A minha neta gosta de abraços, de beijo, de toque. Eu serviço. Você quer me amar? Faz bolo para mim, passa minha roupa, limpa a minha casa. Não, tem que ser sincera. Nós devemos ficar falando, ai, você é linda. E beija, abraça. Aí eu falo, nossa, tem tanta louça para lavar. Essa pessoa, em vez de... Não, e você tem que ser sincera com as pessoas que estão perto de você, que estão conectadas a você, dizendo, olha, o que você está fazendo para mim, está me fazendo bem. Eu gosto de ganhar presente. Eu ganho muito presente. Mas é porque você não mora em Boitu, porque se você morasse em Boitu, eu ia falar para você assim, você não quer lá em casa lavar a louça para mim, não? Eu ia ser sincera. Você não quer fazer uma comida para mim, não? Sabe, eu... E qual é a minha linguagem de amor para com as pessoas? Levantar a autoestima dela. Dizer, você é importante. Você é especial. A minha linguagem de amor é motivar as pessoas a serem melhor. Muitas das vezes existem relacionamentos e conexões que estão sendo destruídas, porque você não quer dizer qual é a sua linguagem de amor. Todo mundo que está aqui, que se assiste, sabe que eu fui casada. Eu sou divorciada faz seis anos, mas eu fiquei casada há dezessete anos. Eu detesto, detesto, sagu. Detesto. Quem gosta de sagu? E quem não gosta de sagu? A maioria, graças a Deus. Qual era o prato que o meu marido fazia, que o meu ex-marido é especialista em fazer? Ele fazia aquele tal de sagu, e eu quando ele chegava com esse saco de sagu, já era um martírio para mim. Falava pronto. Ele fazia, falava, eu gosto de comer quente. Porque é o jeito que eu conseguia. Aí eu comia quente esse sagu. E ele também comia quente, comia frio, comia gelado, porque ele gostava. Quando ele ia trabalhar, eu ia correndo, pegava um tantão de sagu, jogava no vaso, puxava. Quando ele chegava, ele olhava, tinha um pouquinho só. Ele dizia amor, falava, vai, eu comi tudo. Nossa, que delícia. Porque eu não tinha coragem de dizer para ele que eu não gostava. Aí eu escutei hoje uma pessoa falar assim, você precisa amar primeiro você. O não também foi feito para ser usado. Eu não precisava mentir. Porque eu também ouvi uma pessoa dizer, crente não mente. Eu não precisava mentir. Eu podia dizer com muito amor, olha amor, ainda bem que você gosta desse doce. Mas não é o que eu gosto. Faz para você. Come você. Oh, querida. Até quando você vai querer fazer as coisas para agradar os outros e esquecer de você? Até quando você vai renunciar? Não, eu vi isso desse jeito. Eu tenho o cabelo. Ai, meu marido não gosta de cabelo curto. Eu deixo que cresça o dele. Usa o seu cabelo que você quer. Usa o cabelo que você quer. Você sabia que ia ser culto de mulheres. Não. Vai perder a sua identidade por causa dos outros. Radassa está lá sendo curada. E Deus está fazendo uma coisa. Através da cura, está sendo tirada as marcas do passado, da vida de Radassa. Você pode ficar de pé. Linda, você. Só essa mulher aqui. Só essa aqui. É que assim, geralmente quando é para a gente, a gente dá uma de desentendido mesmo. Redia, soe, relê, dessubia, dequi, reface. Radassa não precisava fazer nada. Ela precisava apenas aceitar ser curada. Eu creio que às vezes, como eu trabalhei na área de saúde e tem doutores aqui, eu lembro que uma certa feita, a coordenadora do hospital, a enfermeira-chefe, ela me colocou na sessão de curativo. Eu trabalhava a vida inteira com pediatria, com berçário, bebezinho, cheirinho gostoso. De repente ela me colocou naquela ala de feridas. Chegou um homem com uma ferida esquisita. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou jogar um soro aqui. Vou secar bem secado, vou cobrir, vou dispensar esse homem. Porque amanhã ele vem, é outra pessoa no plantão e eu estou livre. Porque a gente gosta de passar o problema da gente, o outro. A gente acha que a solução do problema está na mão do outro. No outro dia a pessoa que trabalhava no setor de feridas faltas, para quem que liga? Para essa. Vou eu trabalhar, quem que chega? A ferida. Aquela ferida, ela estava feia quando ela chegou. A primeira vez. A segunda, como eu não soube fazer, ela estava fedida. Ela estava vazando. E eu falei, agora eu vou ter que contar a verdade. A verdade dói. Eu chamei a enfermeira e falei para ela, não precisa fazer isso não. Eu tenho medo. Ela falou, vem cá que eu vou te ensinar. Ela começou a debridar aquela pele morta. E começou a sair sangue. E começou a sair sangue. E ela falou, tem que tirar a pele morta e deixar a viva aparecer. Para que comece a nascer uma carne nova. Você está sangrando em uma área da sua vida. Relibiando-o de si, refolve-a-si. Você já procurou recursos e refúgio em outras pessoas. Mas Deus está dizendo, sou eu mesmo que estou permitindo você passar por essa prova. Porque eu tenho uma restauração financeira para fazer na tua história. Relebar-se-a de que ressou de récia. Enquanto eu olho para você, eu vejo você querendo até mudar de ramo. Dizendo, é melhor eu mudar, porque esse lado aqui já deu. E Deus está dizendo, não saia da posição da área de tratamento que eu te coloquei. Está doendo, está sangrando. Mas sou eu, Deus, te debridando. Para que você venha viver o novo que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Às vezes tem que sangrar. Às vezes tem que sangrar. Às vezes tem que doer mais do que aquilo que a gente acha que não vai suportar. Mas só que Deus nunca vai dar nada que nós não suportamos. A daça está lá sendo curada. E eu creio que a cada debridagem, a cada raspagem. Está dizendo na nossa mente, porque ela está só sendo banhada, né? Eu creio que a cada lavagem que a daça está passando daquele óleo de mirra. Deus está dizendo para ela, esquece a sua orfandade. Esquece a infância que você não teve. Não, esquece o fracasso da família. Não, esquece. Eu poderia dizer assim, olha, eu fui fracassada porque eu fui uma criança exculpada. Não, eu não sou uma fracassada. Eu sou alguém que tem autoridade para contar ao testemunho que você é capaz de vencer uma dor de abandono. De vencer uma dor de estupro, de câncer. Porque você é capaz. Deus não daria se você não fosse. A daça está sendo curada daquela infância. Daquela infância de dores. Daquela infância que foi roubada. E quando a daça sai daquele óleo de cura. Deus não joga ela para o teste. Deus primeiro devolve para ela a alegria. Coloca a mão no seu coração e diga, Deus vai devolver para mim. A alegria. A sogra fica de pé querida, essa mulher de... Assim olha. Enquanto eu estou falando de volta a alegria. Deus está mostrando alguém chegando na casa e batendo na porta. Relibiando o que me reface. Deus diz assim, diga a ela que sou eu Deus que tenho o controle da família. Relibriai que choube a siha. Eu vejo Deus visitando uma filha. Decai a choube a de siha. E ele diz assim, descansa. Porque aquilo que tu não pode fazer pelos teus. Sou eu Deus que tenho o controle na minha mão. Ah, tu diz Senhor, eu estou tão triste. Porque eu não esperava que ela iria passar por tudo isso. Eu não esperava que ela ia viver essas dores. E Deus está dizendo, eu estou no controle. Apenas ore e confia. Diz o Senhor. Radaça, ela está sendo curada das dores. E quando ela está sendo curada das dores. Deus não tira ela direto. E já leva ela para o teste para ser rainha. Primeiro ele devolve a alegria. Deus vai curar suas dores. E vai te devolver a alegria. Está aqui meu neto, João Pedro. Eu tenho uma doença chamada alopécia. Que impede, cresce muito pouco o meu cabelo. Esse lado sempre, viu meu amor. Que impede o crescimento do meu cabelo. Quando eu perdi os primeiros fios de cabelo. Eu tentei disfarçar com turbante. Porque a gente quando está sofrendo. A gente tenta disfarçar com alguma coisa, né. Talvez o seu disfarce é aquela compra na 25. Já tem 50 pulseiras. Está indo para 120. Não, talvez o seu disfarce seja na compra de sapato. Eu cheguei a ter 120 pares de sapato. O consumismo para disfarçar uma dor que estava dentro da minha alma. Ah, aquele negócio que compra roupa na loja ficou bonito. Chegou em casa, não parece minha barriga. Ficou curto a perna. Será que o espelho da loja engana a gente? Tentando colocar as nossas frustrações no consumismo. Não. Eu prego aquilo que eu vivi. 120 pares de sapato e ainda eu mentia para mim mesmo. Ah, não vou comprar mais. Quando eu parava de comprar sapato, eu começava a comprar tapoé. Quando eu parava de comprar tapoé, eu começava a comprar outra coisa. E tentando fugir daquela dor, fugir daquela dor, fugir daquela dor. Tem alguém que se identificou comigo aqui. Fugir daquela dor. E aí quando eu via que tinha muito, eu dava para as pessoas com etiqueta lacrada para poder comprar. Porque eu via que já tinha muito lá. Mas eu não tinha coragem de tratar. Eu escondia aquela emoção, aquela adrenalina de ir no shopping. E falar, eu vou comprar, eu vou comprar. Ah, eu vou comprar. Não sei nem se serve. Está na promoção, para mocinho. Eu vou levar em casa. E depois quando eu chegar em casa, eu vejo. E aí chegava lá, não tinha nada a ver com a minha característica. Não tinha nada a ver com o meu tamanho. Não tinha nada a ver comigo. E eu dizia, não, não faz parte de mim. O consumismo é uma doença. É sinal que tem alguma dor dentro de você que não foi tratada ainda. E você está se escondendo através de compras. Tentando ostentar uma coisa que você não é. Quantos estão endividados, porque não tem coragem de encarar o problema de frente. Dizendo, não. Não, eu preciso ser tratada. Eu preciso ser cuidada. Não é um vestido. Não é um sapato. Não é uma pulseira. Que vai mudar a minha história. Mas vai ser joelho no chão. Vai ser mulheres de oração. E tratamento médico que vai reverter a minha história. Glória. Eu comecei a mesclar a minha dor com turbante. Eu percebi aqueles buracos na cabeça, cílios caindo. E eu disse, eu preciso inventar alguma coisa. E comecei a inventar turbante. E Deus, Ele não faz nada. Digo, Deus. Ele não faz nada. Sem antes falar com você. É a gente que se dá uma de bobo. Mas Deus sempre lhe avisa. Deus, Ele disse para mim, eu vou mudar a sua aparência. É lógico que eu pensei, eu ia ficar alta, magra. E cabelo bom. Se da pastora de anete leva quatro horas. Eu queria um que pelo menos levasse umas cinco horas, mas desse uma jogada. Apesar que não existe cabelo ruim, né? Existe beleireiro que não sabe cuidar do cabelo da gente. Não existe cabelo ruim, não. Quando Deus falou, vou mudar a sua aparência, eu esperava tudo. Menos ficar careca. Eu vinha vindo da dor de um abandono. Eu vinha da dor de uma mulher que frequentava a minha casa, que comia na minha mesa, que fazia agenda comigo, que lavava a louça, que usava a minha roupa. Que tirava foto com o meu marido e dizia, aceita, que dói menos. Eu não sei qual é o nível de amigos que você tem. Procure ter poucos amigos. Mas que sejam amigos de qualidade. Não. Amigo é aquele que pode frequentar a nossa casa. Aqui nós estamos amigas, mas nem todos podem frequentar a nossa casa. Veja para quem você abre a sua porta, para quem você abre a porta da sua casa e principalmente para quem você abre a porta do seu coração. Porque não veio ninguém do lado de fora para me trair. Veio quem comia na mesa comigo e que eu chamava a minha amiga. Aquela dor, eu prego hoje, e muitas das vezes com medo, mas eu creio que é necessário. Eu prego hoje que Deus levante no nosso meio mulheres desconfiáveis. Eu prego isso. Porque para que eu sofresse a dor do abandono, o meu ex-marido, um pastor, não precisou buscar fora, encontrou no meio da igreja mesmo. Então que Deus levante mulheres desconfiáveis. Mulheres que sejam realmente curadas. Mulheres que não vêm com o instinto de derrubar a coroa de outra mulher, mas pelo contrário. Que tenha joelhos suficientes para sustentar a coroa de outra mulher. Não, aquela mulher que quando você chegar até ela e dizer, eu estou passando um problema no meu casamento. Ela vai dizer, eu conheço um Deus que restaura casamento. Ah, nós vamos orar. Você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Você vai ficar bem. É você que vai ficar bem. Não, ah, depois que restaurar eu vou melhorar. Não. Você tem que melhorar agora. Você quer dormir com a camiseta? Vereador Josias, eu te amo. Pensou você deitada de noite? Uma loirona dessa. Deitada com um maridão desse com a foto do pastor Josias escrito, eu te amo. Não tem casamento que restaure, né? Dá risada, mas é verdade. Você não dorme com o do vereador, mas você pode dormir com a propaganda do gás. Você pode dormir com mulheres conectadas. Daí não adianta orar. A oração quer dizer ação. Eu fiz uma live oito horas da manhã. Pega bem a calhar com a terapeuta. Eu sou... Eu sou não. Pera. Aquela que gosta de acordar nove e meia. Eu ponto o meu café. Eu ponto um café legal. Como pão. Como o que der. O que der. O que der. Como arroz e feijão, se vocês marcam. O que der. Aí eu deito mais um pouquinho para expandir o reino. E depois eu saio para a luta. Eu fiquei doente. Comecei a usar turbante. Depois do turbante, uma amiga rica ligou para mim e falou assim. O que está acontecendo, pastor? Falei, caiu meu cabelo. Caiu todo o pelo do meu corpo. Ela falou. Ah, isso aí não é problema. Eu vou mandar para você uma lace. Ninguém nem vai saber que você não tem cabelo. Comecei a usar aquelas lace. Filho, eu fiquei tão metida. Eu parecia aquelas negronas do Alphaville. Sabe, eu chegava no culto. Eu tenho lace. Toda ferida por dentro. Toda ferida. Machucada por dentro. Revoltada. Não quero que ninguém fale e some comigo. Porque eu quero estar nesse exército. Já saí desse exército. E eu não quero levantar esse exército. De mal com Deus. Pastora, você pregou de mal com Deus? Preguei. Preguei. Preguei dizendo. Deus, o Senhor faz para todo mundo. Só não faz para mim. Eu não vim para ser hipócrita. Eu vim para criar conexões. Eu vim para você se identificar. Dizendo assim. Não, a pastora Sandra não é super homem. Ela também teve fracasso. E saiu desse. Eu posso estar vivendo um momento de fracasso. E também vou sair dessa. É só um momento. Pregava, sapateava. Eu lembro que daquela época. Deus é tão bom. Diga, Deus é tão bom. Que não podia chegar uma mulher estéreo perto de mim. Deus falava, fala para ela. Vai gerar. Não demorava muito. Chegava uma mulher com aquele barrigão. A unção da esterilidade pegou a minha mão. Casamento sendo restaurado. Portes de emprego sendo abertas. E eu? E eu? Doente. Endividada. Revoltada. Acabada. Acabada. Um dia. Esse menino que hoje tem 15 anos. Com 8 anos de idade. Ele me inventa de pedir um drone. Eu devendo até o meu pensamento. Se eu pensasse. Eu já estava devendo. Ele falou. Vó, eu quero um drone. Eu vou e compro um drone para ele. Não esses drones de gente rica. Porque agora eu sei que tem drone. Né? Aqueles droninhos. Coisinha. Ela é caro. Mas não se compara com o que um drone é. De verdade. Comprei aquele drone. Paguei em sua. Comecei. A primeira. Dei a entrada. E dei o drone na mão dele. Esse menino está brincando com o drone. Com 8 anos de idade. Eu chego. Ele está com o drone desse tamanhinho. Aqui assim. Ele assim. Brincando. O drone subia só isso aqui. Eu ferida. Porque quem é ferido. Só sabe ferir os outros. Quem é ferido. Não tem uma palavra. Para alegar o seu coração. Eu cheguei para aquela criança. Falei assim. Eita. Você não sabe nem. Pede um brinquedo. Não sabe nem brincar com isso. Está aqui que eu vou ensinar você. Peguei o controle da mão dele. E tchá. O drone subiu. 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 Eu vim com mais esperança. De encontrar ele aqui em Osasco hoje. Caso se você encontrou um pedaço dele. Se você encontrou só a parte de cima do drone é do meu neto. Pode devolver. O drone subindo. Subindo. É por isso que Deus fala. Seja como uma criança. O drone subindo. Subindo. Meu neto colocou a mão. No bolso. No shortinho dele. Olhou para a minha mão no controle. E olhou para o drone. E eu aqui. João Pedro. João Pedro. João Pedro. João. 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 Eu falei. Eu tenho que devolver essa criança para a mãe. Não chore. Amanhã mesmo a avó vai te dar o tudo. Fui na loja e comprei outro. Você está dando risada porque eu não sei que ficou pagando o drone. Comprei outro drone para o meu neto. Dei o drone para ele. Se você perguntar se ele tem o drone e não tem, que cor que é, eu não sei. Porque eu nem tirei da caixa. Mas a enfermidade chegou. Estou eu de lace. Toda metida. Fingindo ser uma cristã que eu não era. Porque eu estava ferida. Estava machucada. Estava magoada. Magoada com Deus. Magoada com a igreja. Magoada com meus pastores. Porque meus pastores não me apoiaram. Meus pastores disseram. Agora que o seu marido foi embora. Você vai virar ninguém. Eu estava arrasada. Talvez você procurou a ajuda de um líder espiritual. E o que ele fez foi virar a costa. O que ele fez foi fingir que não estava entendendo. Talvez ele não quis estender a mão para você. Mas eu quero dizer, a mão de Deus está estendida aqui. O homem pode dizer que você não vai virar nada. Mas eu estou dizendo, eu estou fazendo tudo. Eu naquelas dores. Eu estou com a lace no varal. Porque quem tem lace pode lavar o cabelo. Deixar no varal secando e continuar trabalhando. Eu estou com a lace no varal e estou de olho. Estou de joelho orando. Ué. Vocês estão dando risada. Porque vocês têm que ficar cinco horas sentado no salão. Lá é a mulher. A lace não. Você lavou. Está enxugando. Eu vou lavando. Vou cozinhando. As coisas vão acontecendo. Eu estou chorando. Meu neto chega da bola. Suado. Ele fala. A avó. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estava acontecendo tudo. Eu olho para aquela criança de oito anos. Ele falava. Olha. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O que eu queria era a irmã do coque. Eu queria a irmã do saião que viesse. Me veio uma criança de oito anos sem camisa. Suado de bola. Dizendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ei. Tem hora que você está esperando o profeta chegar lá na sua casa. E Deus está dizendo. O profeta já está dentro da sua casa. Está na boca do seu filho. Do seu irmão. Do seu pai. Da sua família. Está na sua boca. O que é que você está esperando? Deus já falou com você. Aquela criança vem e coloca a mão sobre o meu ombro. E ela lhe diz. Eu tenho uma palavra. Por que você está chorando? Eu falei. João Pedro. Está tudo tão ruim. Que eu não sei nem como. Por onde começar. E ele disse. Sabe qual é o problema da senhora, avó? É que a senhora não sabe. Deixar o controle na mão de Deus. Daí eu disse. Como assim? Ele falou. Você lembra do drone? Eu falei. Lembro. De quem que era o drone? Eu falei. Seu. Ele falou. O que você fez? Você não tirou o controle da minha mão? E o drone não se perdeu? Deixa o controle na mão de Deus. Não importa se você está voando baixo. Ou se você está voando alto. O que importa é onde está o controle. Eu olhei para aquela criança. E ele falou assim. Deus falou que ia mudar a sua aparência. Não falou, avó? Eu falei. Ele falou. Então arranca essa peruca e vai. Não. Eu não sou contra quem usa peruca. Quem usa currubante. Quem usa trança. Eu estou falando do processo meu com Deus. Esse dia até vou postar. Eu li leis. Porque eu tirei uma foto com uma leis. O processo meu com Deus. A partir do momento. Eu aceitei o tratamento. Eu aceitei que o negócio era comigo. Que era eu que tinha que passar. A primeira coisa que eu fiz. Aceitei a minha nova identidade. Aceite a sua nova identidade. Sabe aquelas roupas. Número 42, 40. Que não entra mais em você. Que está nova. E você não tem coragem de doar. Pode doar. Porque você não vai usar mais mesmo. Não vai. Pode doar. Não, não. Eu vou deixar aqui. Que o ano que vem. Não. Pode doar para outro. Aceita que você está linda assim. Você está extraordinária. Pastora. Ai, eu estou muito gorda. Não existe gorda. Existe tamanho extraordinário. Você está maravilhosa. Você está fofa. Vai, querida. Vai querer ter o corpo que você tinha 18 anos. A fase já passou. Vai ficar frustrada. Sofrendo. Não. O pior que a gente olha. Com aquela roupa de 40. Número 40. Ai, eu vou entrar nela. Eu entrava nela quando eu tinha 20. Agora eu tenho 50. Eu tinha 20 anos. Não, aquele corpinho de 20 não vai voltar mais. Ai, que raiva da minha amiga que não perdeu aquele corpinho. Ela se cuidou. Você não se cuidou, né? Agora. Doa. Às vezes o guarda-roupa está cheio de coisas. Que trazem marcas de dores. Marcas que te frustram. Que você olha e fala. Olha, eu estou gorda porque eu não entro dentro dessa brusa. M. Você entra dentro de uma G? Dá M. Tem gente que está pagando tudo para ter metade do que você tem. E você está aí chorando porque você tem muito e não sabe como administrar o muito que você tem. Meu neto falou isso para mim. Eu larguei aquela lace. Assumi a identidade de uma pessoa careca. Com dores na alma. Mas eu confesso que ficou mais leve. E hoje eu entendo que eu tinha que ser careca. Deus, tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Eu tinha. Eu prego todos os dias. Eu só se tivesse que ficar quatro horas no cabineiro. Eu ia perder a agenda. Não, uma hora. Para mim é muito, filho. Eu não escolho nem o shampoo. Eu entro no mercado. O shampoo que tiver eu passo e falo. Vamos embora. Tu escolhe. Não. Não. Se é metido, você escolhe. Não. Se é metido, ele escolhe. Mas eu digo. A praticidade que Deus permitiu que eu tivesse. Para poder exercer o meu chamado. Aceite o que Deus está fazendo. É para o seu bem. Não aceita. Deixa ir quem quer ir. Não amarra as pessoas com você. Não prenda. Porque o que é seu, de alguma forma, volta. Ah, quer ir? Agora vai. Mas se é seu, ele vai voltar. Deixa ir. E todos os amores. Não vamos colocar o amor de Deus aqui. Porque o amor de Deus é inquestionável. O amor de Deus, a gente não precisa falar nada. Porque se tem alguém. Quando ele passa a acreditar que Deus não o ama. Ele já perdeu tudo. Porque Deus te ama. O diabo pode falar o que quiser. Deus, ele te ama. Não há. As emoções. As tuas emoções podem estar a flor da pele. E você dizer assim. Não, pastora. Eu tenho certeza que Deus está de costa virada para mim. Ele de costa virada. Ele de lado. Ele de frente. Ele te ama. Esse aí ninguém pode questionar. Mas de todos os amores. O maior amor é o amor próprio. No mendigo é aquilo que tem que ser de livre e espontânea vontade. Eu lembro eu mendigando nos pés de um homem. Cristão. Oh, minha filha. Não se humilhe para ninguém te amar. Não se humilhe para ninguém te querer. Não, nos momentos em que você se sentir solitária e mal amada. É a oportunidade que você tem de entrar no quarto e dizer. Deus, eu tenho a ti. E eu tenho certeza que tu me ama. Eu estou vendo mulheres chorando aqui. E estão se identificando e conectando com a minha dor. E eu quero dizer para você. Deus não te chamou para viver acorrentada com as suas emoções. Mas Deus te chamou para viver livre. E empoderada. Naquilo que Ele tem para você. Nessa perda. No meio de toda essa perda. Foi necessário Deus usar uma criança. Que hoje está com 15 anos. Uma criança que foi me alinhando a vontade de Deus. Uma criança que foi fazendo eu voltar a ter conexão. A confiar em Deus. Confie em Deus. Não, que essa lágrima que você está amando. Não seja de revolta. Não seja de dor. Não seja de desgosto. Não seja de tristeza. Mas seja uma lágrima dizendo. A partir de hoje. Eu confio em Deus. Eu confiei em Deus. E eu orei durante muito tempo. Meu tato. Orei durante muito tempo. Para Deus restaurar meu casamento. Diante de muito tempo. Eu orei só para Deus restaurar meu casamento. E eu esqueci de pedir para Deus restaurar eu. Você está orando para Deus restaurar você? Cadê aquela mulher que tinha alegria de participar do ciclo da oração? Cadê aquela mulher que tinha alegria de se conectar com outras mulheres na madrugada, nas lives? Cadê essa mulher? Essa mulher que era gente motivadora. Não, querido. Deus não está preocupado se você está casado, solteiro, divorciado. Deus quer saber se você está conectado com Ele. Se sua mente, se o seu pensamento, se o seu alvo é dEle. Porque quem está em Cristo, suporta todos os processos. E Deus é tão bom porque Ele faz a vontade dEle, se você deixar. Agora, se você não deixar, Ele faz a sua vontade. Você sabia disso? Que se você deixar, Deus faz a vontade dEle. Mas se você não deixar, Ele faz a sua vontade. Durante cinco anos eu orei e falei, eu quero meu marido de volta. Nesses cinco anos, o meu Deus disse para mim, eu vou te dar uma cadeira de honra. Eu vou te exaltar. Você vai andar nos quatro cantos desse mundo. Eu vou te honrar. Eu empresto os ouvidos das mulheres e eu dizia, eu não quero nada disso. Eu quero meu marido de volta. Deus dizia, você vai se vestir como rainha. Sou eu, Deus, que não vou te deixar faltar nada. Eu falei, adeus, eu não quero nada disso. Eu quero meu marido de volta. Aquela menina de rua, andante, prostituta, pobre, que se converteu. Deus me dá uma cadeira no legislativo. E no dia que eu estou segurando o diploma do legislativo, eu falo no meu coração. O que adianta segurar isso? E não ter marido. Numa cidade de 72 mil habitantes. Treze pessoas escolhendo para legislar. Deus me dando uma cadeira de honra. E eu rejeitando aquilo que Deus estava me dando. Eu creio que Deus falou, stop. Porque tem hora que Deus fala, stop. Eu fui para o culto, Deus falou para mim. Quando eu entrei, Deus disse para mim. Você quer ser marido? Eu vou te dar. Nem que seja esmagado. Mas eu vou te dar. E eu fiquei feliz. Aquele dia foi o culto mais feliz que eu senti. Eu sapatei, eu dei glória. Meu marido, meu ex-marido é um pouco mais alto do que o pastor Josias. Eu falei, aquele negrão vai ter que voltar. Nem que seja esmagado. Mas Deus é fiel mesmo. Aleluia. Deus é bom. Eu sabia que ele estava ouvindo minha oração. Que ele ia fazer algo extraordinário para mim. Termino de pregar. A pastora top, mega, master. Fala, vamos em casa. Eu falei, não quero, não quero. Por muito custo eu fui. Ela me convenceu. Quando eu chego na casa dela, ela está com um marido lindo. Lindo. Diferente. Só não é negro, mas ela é bem clarinha. Lindo. Olhos azuis. Um homem que eu acho que de pé. Ele deveria ter... 1,80. 1,90. Mas o estado que ele estava na cama, ele não passava de 1,20. Encolhido desse tamanho, com sonda em todo lugar que é possível um ser humano ter. Ele mexia muito male, male. Como diz lá em Moituva, o olho. E eu olhei para aquela pastora linda e falei... Irmão. Ela falou, não, meu marido. É. Dei um sorriso e falei, o que que vem aí? Ela falou, pastora, meu marido foi embora com a minha amiga. Ele ficou 12 anos fora de casa. E eu falei, Deus, se eu, se tu é Deus, eu te sirvo de verdade, eu quero meu marido de volta. E Deus falou, eu vou devolver, nem que seja esmagado. Faz aqui 3 meses que ele voltou. Em estado de coma. Eu falei, Deus, pois pegue esse marido, embale ele no papel de presente. E deixe lá. E deixe lá. Sarada, filho. O que é? Você vai falar, pastora, por quê? Por quê? Porque eu não mereço nem ele. Tem coisas que você está pedindo e você não merece. Você não sabe o que você está pedindo. Talvez você está pedindo algo que você está achando que vai ser para a sua honra. E vai ser para a sua vergonha. Não deixa Deus fazer do seu jeito, do jeito dele. Aprenda a trabalhar com as suas emoções. Deus vai curar as suas feridas e vai te envolver a alegria. Não, hoje quem está aqui não é uma mulher que quando fala de um divórcio, quando fala de um estupro, quando fala de um fracasso, fala com dor. Eu falo, Deus, todo o mal que fizeram para mim, contribuiu para o meu bem. Hoje eu sou a Sandra que adora a Deus. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. É por isso que Deus te trouxe nessa noite. Para você adorar a ele, não por aquilo que ele vai fazer por você, mas por aquilo que ele é em você. É através do seu processo que você vai conectar outras pessoas a Deus. É através do seu processo que você vai trazer as pessoas perto de Deus. É através do processo que eu venci, que está curado, resolvido dentro de mim. Que a pastora Janete começou com mulheres conectadas. Eu vou começar, sou solo e não sozinha. Específico para as mulheres viúvas e divorciadas. Você é solo, mas você não é sozinha. Tem um Deus que está do teu lado. Radassa, Deus troca o nome dela. Coloca a estera, aquela que brilha. E foi aí que eu conheci uma nova estera. Estera está no reino, ela está brilhando. Estera aos meus olhos, eu pregava uma estera curada. É que tem hora que nós estamos tão bem que esquecemos das dores do nosso passado. Esquecemos dos problemas do nosso passado. Chegamos a brincar, a fazer stand-up, como eu fiz agora, com as dores do meu passado. Estera estava tranquila, porque afinal de contas agora ela era a rainha. Ela tinha um monte de mulheres para servir, para servi-la. Um monte de serviçais. Tinha o rei que estava ali. E até então, antes de chegar qualquer problema no reino. Estera não tinha comentado com ninguém, que já fazia algum tempo que o rei não procurava ela. Quando acontece um problema, a estera, a primeira coisa que ela põe é a dor dela. Faz tempo que o rei não me procura. Faz tempo que o rei não fala comigo. E ela sente medo. Eu vejo que naquele momento, volta aquela estera escrava. Um dia eu já fui abandonada. Um dia eu já estive sozinha. Como que eu vou mexer agora nessa ferida? Talvez hoje você está tão bem. E Deus está dizendo assim, se cuida e não esqueça. De quem você é e de onde você veio. Algumas vezes o diabo vai querer mexer com a sua ferida. Mas você vai dizer, eu não tenho medo. Porque eu sei que o Deus que me escolheu. Ele me colocou no reino para brilhar. Eu tiro a minha roupa de rainha. Me visto de saco e de cinza. O que é vestir de saco e de cinza? Eu volto para a ação. Eu volto para o jejum. Eu volto para a renúncia. Mas eu não perco a posição de rainha. As suas dores não podem fazer com que você perca a posição de uma mulher que brilha. Dá um tapinha no ombro da sua amiga e diga, você nasceu para brilhar. Ai, pastor, eu estou sentado perto de uma e eu nem gosto tanto dela. Fica de bem agora. Fica de bem agora. Fala, perdão amiga, mas você nasceu para brilhar. Estérela, ela reconhece que ela tem medo. Reconheça os seus medos. Não, não queira ser superópera. Porque Deus não precisa de superoínas. Deus precisa de mulheres e homens que sejam sensíveis à palavra dEle. Reconheça os seus medos. Reconheça as suas feridas. Não abra a sua história para qualquer um. Não abra a sua boca. Eu falo que da floresta eu já fui o jacaré. O mais bocudo de tudo, né? Qualquer coisinha, não abra a sua boca. Estérela no momento certo. Ela relata, eu sou judia. Mas quando ela relata, ela relata quem ela é para o benefício de uma nação. Deus está dizendo, a dor que você está vivendo hoje. É a dor que vai curar a sua casa, a sua família. É a dor que vai curar seus filhos. É a dor que vai curar Osasco, curar Boreli, Boituva, São Roque. Não, as dores que você está vivendo hoje. É um momento em que vai levantar mulheres. Que vai dizer, olha, se ela passou, eu também passo. Se ela viveu, eu também vivo. Se ela superou, eu também supero. Não importa onde estou passando dor. O que importa é que eu vou sair dessa dor. Estérela tirou a roupa de rainha. Eu queria que tirar a roupa de rainha quando a gente aceita dizer, eu sei quem eu sou. Um momento bom da minha vida, eu precisei tirar a roupa de rainha e dizer para Deus, eu sei quem eu sou. E quem você é essa? Minha filha amada. Melhor de todos os cargos que eu recebi até hoje. Não é pastora, não é bispa, não é missionária, mas é filha amada. Eu amo quando eu vou orar e Deus fala, ô minha filha. E eu lembro que numa dessas orações, o Eterno disse, eu sou o teu marido. Eu quero dizer para você que se encontra sozinho hoje, que se encontra solo hoje. Talvez por um divórcio, por uma viúvez, ou talvez solteira. Não solteira, essas menininhas de 18 anos não estão solteiras. Tem faculdade para fazer, tem muita coisa pela frente. Vai estudar. Não sabe nem lavar louça ainda e quer casar, não. Esses dias eu vi uma menininha de 12 anos, com um de 13, encaixado, né? Ela na frente, ela é atrás. E ele soltando pipa. Nove horas da manhã. Eu falei, isso a cama está sem estender, a louça está sem lavar, a mãe está ralando sozinha, ela vendo o menino soltar pipa. Daí ela casa, tem um casamento frustrado, e vai ter que vender pipa, meu filho, porque não tem o que fazer. Então não, vai estudar. Hoje a mulher nasceu para ser... A independência que nós dizemos, não é ser acima do homem. Vai ser uma somatória junto com o homem. Não, você não precisa ser aquela que fica... Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um batom. Ô, filha, você não sabe fazer um bolo de pote? Você não sabe fazer uma unha? Você não sabe fazer nada? Um crochê, um tricô? Um copia e cola? Um contra-se? Não, pelo amor de Deus. É, não, eu não passo a pé, primeiro não conto não. Se eu faço um copia e cola, vai lá. Se eu não... Não, eu sentei ali perto do vereador e falei, eu quero conectar das copia e cola. Não sei fazer, mas eu copio e colo, não é? Não seja dependente, nem emocional. Você não precisa que ninguém fale que você é linda. Você tem que saber que você é linda. Eu levanto pela manhã. A primeira coisa que eu faço é tirar o meu pijão. Coloco uma roupa boa. Roupa ruim, fica feia até no varal. Não, não estou falando de roupa cara. Estou falando de roupa ruim. O que é uma roupa ruim? Manchada de queboa, furada. É uma roupa ruim. Eu tenho umas camisetas lá de 13 reais que estão fazendo sucesso e o povo quer. Então não é porque é caro. Mas é bonita. Então não, roupa ruim você joga a foto. Não é do bazar da igreja não, viu? Tem irmã que depois que tu está furado, queimado, manchado, é que quer pôr no bazar da igreja. Ninguém é obrigado por comprar pano de chão. Então, roupa ruim a gente se joga. Roupa ruim, arroz vencido, feijão embolorado, o lugar dele é lixo. Não é na assistência social da igreja e nem no bazar. Eu levanto de banho e ponho a melhor roupa que eu tenho. Tem dia que o meu marido, meu marido. Tem dia que o meu filho chega em casa, é que o meu marido está todo dia em casa, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que está difícil falar para mim, não tem nenhum tubarão olhando você. Eu falo, tem mais rico do que Deus para sustentar eu. Tem dia que o meu filho chega em casa, eu estou dentro da manquinha. Me cedindo e fala, mãe, você vai? Eu falo, por aqui mesmo, filho. Vou ficar aqui lavando louça, passando pano. Eu estou aqui. Tem um tênis que pisca? Na próxima vez que a pastora Janeta me trouxe, eu vou vir com o tênis que pisca. Chique. Fala, pastora, é normal uma mulher de quase 60 anos usar um tênis que pisca? É. Você usa o que te faz bem. É normal sim. O que não é normal é você usar roupa que identifica a imagem de Deus. A roupa não leva a gente para o céu, mas quem é do céu sabe o que veste. A roupa não nos leva para o céu. Não tem esse negócio de que calça é pecado, de que saia é pecado, de que... Não. Mas quem quer ir para o céu sabe o que veste. Tem gente que faz desaforo, né? Eu mudei para o lado de dentro e quando eu mudei para o lado... Você vai lembrar, né? Mas ele vai cortar, ele não vai colocar do Habibs, não. Até porque o Habibs não está nem me patrocinando. Né? Eu estou nem olhando para os obreiros. Eu vou olhar aqui, ó. Conequi. Então é de mulher mesmo. Então os obreiros não têm ouvidos, eles vêm aqui só para cuidar de nós. Mas só para cuidar da entrada, saída, só isso. Quando eu comecei a me curar do lado de dentro. Quando eu comecei a ter um encontro com o dono da minha alma. Eu comecei a melhorar do lado de fora. Ah, eu comecei a acordar de manhã e olhar para mim e encontrar satisfação em estar comigo. Eu não tenho preguiça de arrumar uma mesa para me almoçar. Eu não tenho preguiça de sair de manhã e ir em uma cafeteria. Não dá para ir todo dia porque eu não tenho condições financeiras. Mas quando eu posso, eu vou em uma cafeteria, sento, cruzo minha perninha e tomo meu café feliz. Dizendo, não, eu vim para tomar meu café. Como meu pãozinho de queijo. Feliz. Quem é curado do lado de dentro, ele não precisa de ninguém para ir com ele em algum lugar. Ele consegue sozinho. Ele consegue segurar a sua postura sozinho. Não, ah, eu vou no culto, se fulano não for, eu não vou. Não, eu vou no culto. Você vai. Você está perdendo bênção por causa de outras pessoas. Você está perdendo de viver o extraordinário de Deus por causa de outras pessoas. Você precisa assumir a sua identidade. Esther, ela chama as amigas, ora, encontra com o rei. Ela conta a história verdadeira. A verdade sempre nos levará para o melhor lugar. Eu achei tão lindo quando a pastora Janete disse assim, eu não minto. Não crente não minto. Ela disse, eu não minto. Porque existe muito crente e mentiroso. Mas ela disse, eu. Ela assumiu a identidade dela. Eu não minto. A partir de hoje não minto é mais. Porque é ruim mentir para os outros. Mas pior mesmo é mentir para você. Melhor mesmo é fingir ser o que você não é. A pior, né? Pior, melhor não. Pior mesmo é você estar aqui toda montada. E na verdade com um grito de socorro pedindo ajuda. E não ter coragem de chegar para uma psicóloga, para uma terapeuta, para uma querida, para uma amada. E dizer, socorro. Eu preciso me conectar novamente com Deus. Eu preciso me conectar novamente comigo. Esther pede socorro, encontra ajuda. E encontra uma das melhores coisas que só Deus pode dar para nós. Assinatura de um decreto. Com direito de lutar pela própria vida. Deus te deu o direito de lutar pela sua vida. Não, não. Você não está. Não. Pode ser que as pessoas disseram, ah, é sair o ministério dela, acabou. Ah, não. A igreja vai fechar. Deus está dizendo, eu estou dando o direito de você lutar. Por a sua própria vida. Pela sua casa. Pela sua história e pela sua família. Deus está te dando o direito. Deus está te dando o direito.